Olá, boa tarde para você. O governo agora está de volta. A partir de hoje, o INSS vai colocar uma urna do lado de fora das agências para receber a documentação necessária à concessão de benefícios. As agências continuam fechadas, mas a medida pretende agilizar o andamento de pedidos que estão parados desde o início da pandemia, quando o atendimento presencial foi suspenso. Apelidado de drive-thru do INSS, o serviço já está disponível em vários locais do país. A caixa de coleta só vale para pedidos que já estão em andamento. Mas atenção, antes de ir a uma agência, o cidadão precisa fazer o agendamento pelos canais do INSS na internet ou pelo telefone 135. Somente na data marcada, cópias de documentos devem ser colocadas na urna junto com o formulário próprio. Mais informações no site do INSS na internet. Moradores do interior da Amazônia Legal vão ter acesso a sinal de rádio FM. É mais informação e entretenimento para comunidades que vivem em áreas remotas. Os detalhes com a repórter Selma Dias. A portaria foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, que fez o anúncio via Twitter. Segundo o ministro, num primeiro chamamento serão atendidos 232 pedidos de canais, levando o serviço a 183 cidades que ainda não possuem emissoras de FM. A medida deve gerar empregos e investimentos para as cidades do interior de pelo menos oito estados da Amazônia Legal. Ainda sobre rádio, foi publicado um decreto que regulamenta a flexibilização do programa A Voz do Brasil. As emissoras de rádio de todo o país continuam com a permissão para retransmitir o programa entre 7 e 10 da noite, mas a partir de agora terão de informar com antecedência aos ouvintes o horário dessa retransmissão. O decreto também permite a dispensa dessa retransmissão em casos excepcionais, como de manifestações e eventos. Selma Dias, para o governo agora. Estados e municípios vão receber mais de 70 milhões de reais para a manutenção do transporte escolar dos estudantes. Mesmo com a pandemia, o FNDE repassou a sétima parcela deste ano do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar para garantir transporte de qualidade no retorno às aulas. O dinheiro deve ser utilizado para consertos mecânicos, compra de combustível ou terceirização do serviço. Ao todo, 10 parcelas serão pagas. A gente fica por aqui. Mais informações você confere seguindo nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!